Música Teve um dia que eu passei mal do coração Aí eu pedia ao Divino Pai Eterno Colocasse a mão dele nas mãos do médico Para correr tudo bem, correu tudo bem Graças ao Divino Pai Eterno Eu sou muito devota mesmo ao Divino Todo mês eu faço a novena Não deixo de fazer a novena do Divino Pai Eterno E toda vez que tem uma romaria Eu não perco não, vem Música